Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, é o seguinte, convido vocês a assistirem a esse vídeo com muita atenção porque não é um vídeo diretamente para a torcida dessa vez é um vídeo que eu não sei se vai chegar até os atletas, vou tentar fazer essa ponte mas quero passar essa mensagem diretamente para os 23 jogadores que vão ser relacionados para esse jogo contra o Corinthians os 23 jogadores que vão estar lá defendendo a camisa do Atlético em uma decisão que pode colocar o Atlético novamente na zona dos times que vão disputar o principal torneio de clubes da América do Sul os 23 jogadores que vão representar um milhão e meio de torcedores porque esses caras precisam entender o tamanho da missão deles o tamanho do jogo que eles vão enfrentar e obviamente eu não quero falar pela torcida mas eu quero falar pelo papel de comunicador aqui que tem quase 10 mil atleticanos que depositam a confiança em mim e eu vou começar citando o Big Brother porque muita gente gosta de Big Brother no link e tudo mais você que não gosta, fica aqui que vocês vão entender a analogia e o Big Brother vem mostrando que é muito fácil estar no grupão é muito fácil você estar ali rodeado de pessoas que te apoiam de maneira até incondicional de uma maneira burra, mas de uma maneira incondicional porque você pode fazer a cagada que for que nem a Karol Conká está fazendo que nem a Momena está fazendo que nem o Projota está fazendo e vai continuar sendo apoiado só que a parada é quem incomoda quem sai do grupão não é todo mundo que está ali, incluso na maioria existem as minorias também e as minorias incomodam eu não estou falando das minorias sociais estou falando de qualquer tipo de minoria uma minoria que não aceita um comportamento uma minoria que não aceita um preconceito uma minoria que não aceita ser taxada de pequeno uma minoria que não aceita essa história de 12 grandes 12 grandes é o cacete, rapaziada 12 grandes é o cacete vocês estão defendendo uma das camisas que tem uma das histórias mais legais do futebol brasileiro e uma das camisas que tem mais futuro no futebol brasileiro olha para o lado, vê o Cruzeiro olha para o lado, vê o Atlético Mineiro olha para a frente, vê o Botafogo vê o Fluminense, vê Vasco, vê Santos tenho certeza tenho certeza se olhar para a frente, falando em futuro não sei quem vai conseguir caminhar do lado do Atlético sabe? porque esse clube tem uma filosofia que é muito importante assim de descobrir desenvolver e vender só que é o seguinte o descobrir é você dar uma oportunidade para um talento é você comprar o barulho de uma história sabe? você aí que está vendo esse vídeo não sei se é jogador ou torcedor mas você já pode ser sonhado em ser um jogador de futebol ou pode ter sonhado em qualquer coisa meu sonho sempre foi ser jornalista esportivo graças a Deus eu consigo desempenhar meu sonho hoje como tem gente conseguindo desempenhar o jogo de o sonho de ser jogador mas isso em algum momento da vida foi apenas sonho e quando é sonho você precisa de alguém para comprar seu barulho para te dar uma oportunidade e o método que o Atlético faz de ir lá para expectar no Novo Horizonte e na Ponte Preta e na Ferroviária e em vários clubes entender quem tem sonho quem tem comprometimento quem tem potencial é muito foda é muito foda certamente isso fez eu me apaixonar pelo Atlético porque aqui óbvio que existe um interesse financeiro do clube precisa fazer dinheiro óbvio que existe um interesse de ganhar campeonatos mas você acaba afetando afetando positivamente não sei nem se existe isso mas acaba mobilizando a vida de vários jogadores então o Abner por exemplo que é um jogador que teve uma história de vida recente muito intensa perdeu o irmão críticas da torcida e tudo mais e hoje é um dos melhores laterais da América do Sul e vem jogando muito é uma história que porra foda né quando o cara mete o gol contra o Flamengo e homenageia o irmão e a gente sabe que se não fosse o Atlético onde esse moleque poderia estar sabe porque a vida é dura cara a vida é dura a vida é dura com todo mundo alguns tem mais privilégios que os outros sabe mas é dura pra cacete com a maioria dos moleques que sonham ser jogador de futebol que estão ali na periferia suando e eu nem posso falar muito isso porque eu sou mega privilegiado eu nasci numa família de uma classe média que me dá um conforto gigantesco mas tem vários inscritos aqui que não tem vários jogadores que não que tiveram que suar pra cacete a mesma coisa acontece com esse moleque o Chris Penteado ele era minoria ele era excluído sabe pra um moleque desse vencer ele precisou ser humilhado como vários desses jogadores que aposem entre si então óbvio hoje vocês estão representando um clube gigante que só vai crescer mas pra chegar num jogo desse vocês já tiveram que passar por coisa pra cacete por coisa pra cacete e ainda bem que existem clubes no futebol brasileiro que nem o Atlético que apostam em histórias nos jogadores obviamente mas apostam em histórias sabe e não é só apostar na história vem cá garoto agora realiza seu sonho aí não não longe disso vai dar uma estrutura é orientar sabe o cara que chega no Atlético independente se vai ser um Renan Lodge ou se vai ser um Jameson atacante ele vai sair melhor porque o Atlético mesmo com todos os comportamentos errados dirigentes e tudo mais olha no ser humano isso é muito foda isso é muito foda isso eu vou elogiar pra sempre sabe é você olhar pra frente e não enxergar um cara que vai sair no final da temporada você enxergar um cara que vai ser desenvolvido ali alguns conseguem outros não como eu falei o Jameson foi desenvolvido o Renan Lodge foi desenvolvido níveis diferentes a gente tem jogadores de níveis diferentes no momento sabe o Zé Ivaldo não é do mesmo nível do Thiago Heleno mas desde que o Zé Ivaldo e desde que o Thiago Heleno chegaram no Atlético os dois cresceram muito o Carlos Eduardo foi um jogador que nem o Palmeiras que é o Crefino blá 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 conseguiu ser abraçado como foi abraçado no Atlético a gente já falou da história do Eduardo Renato Kaiser já passou por Cruzeiro já passou por Vasco e não cai nesse papo lembra da maioria que eu falei lá a maioria não gosta de ser ameaçada aí eles vão inventar mil histórias que não tem pressão que não tem pressão aqui que não tem pressão aqui mas ao mesmo tempo que tem pressão tem estrutura tem possibilidade de de você melhorar o seu jogo tem profissionais capacitados ali do seu lado pra te potencializar é um clube que pensa em futebol não tem imprensa ali tudo de enchendo o saco isso é bom ou isso é ruim o jogador costuma ser bom sabe o jogador costuma ser bom então é nesse momento a gente não tá ali no bolão do Big Brother sabe a gente não tá no grupão a gente é o time que incomoda a gente é periférico a gente é a resistência sabe e me emociona de verdade saber que eu faço parte desse clube de alguma maneira e tento colaborar com essa torcida de alguma maneira que hoje a gente vê uma torcida pelo menos no estádio identizada mas a gente sabe desde a revolução de 95 tudo que essa torcida passou eu tô descobrindo recentemente mas tem gente que viveu ali na pele sabe e já tentaram escolher o Atlético que nem fizeram com esse moleque que nem fizeram com o Lucas Penteado sabe mas não conseguiram não conseguiram por tegosia não conseguiram por resistência não conseguiram porque eles precisam ser fortes pra bater de frente eu gosto muito daquele trecho do Nino o Bruno Negro quem tem raça não tem minha própria morte porque eu já citei isso recentemente e a gente vai enfrentar um time que tem 35 milhões de torcedores um time que historicamente é beneficiado por arbitragem um time que historicamente tem mais mídia do que qualquer um um time que tem os maiores patrocínios um time que tem um suporte até de políticos sabe e já é eu confio muito nesse elenco eu confio muito nesse elenco em cada um porque eu sei que cada um ali é uma história eu não descredibilizando a história do Corinthians não mas eu sei como deve ter sido duro pro Santos sair lá do do nordeste pra vir pro sul sem família sem nada pra conseguir fazer uma carreira e virar um goleiro de seleção brasileira eu sei quanto deve ter sido duro pro Jonathan o vínculo inclusive desse canal que já tinha dado pra ele do futebol e voltar jogando muito a bola nessa temporada o Pedro Henrique era o zagueiro que não prestava pra essa torcida aí que a gente não enfrentar o Thiago Heleno é a mesma coisa o Thiago Heleno foi porra parecia aqueles jogadores que iam rodar 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 e nunca achar uma casa mas ele achou a casa dele o Abner mais uma aposta será que vai dar certo será que não vai dar certo o Alvarado mesma coisa aposta vindo lá do Equador Colômbia Colômbia desculpa Colômbia o Christian jogador descoberto pela gente desenvolvido tá pronto pra dar uma resposta altos e baixos o Silo o Silo o Canezinho veio pro Brasil pra viver no seu país de oliva depois de ter feito anos e anos lá na Belvia Carlos Eduardo chegou pra aquela boca de muita gente vem calando mesma coisa que o Kaiser mesma coisa que o Kaiser muita gente duvidava do Kaiser era um jogador que passou pelo Vasco e tal até o Nicão o Nicão que assim como o Thiago assim como o Santos faz parte da história recente desse clube que poderia ser aproveitado pelo Atlético poderia ser aproveitado por outros clubes mas não foi então o Atlético diferente do G12 diferente do clube dos 13 acolhe o Atlético abraça quem quer tá do lado do Atlético quem quer tá crescendo do lado do Atlético vai ser sempre isso fez eu chegar olhar e querer ficar eu quero ficar pra sempre então jogadores lembrem do sonho de vocês lembrem de quem duvidou de vocês lembrem de quem deu oportunidade pra vocês e vamos pra cima do Corinthians irmão vamos pra cima do Corinthians a gente é grande pra cacete vocês são homens pra cacete vocês tem totais condições de vencer os cacete totais condições de vencer os cacete beleza é isso rapaziada um recado muito muito sincero espero que isso chegue de alguma maneira os jogadores e tamo junto a nós viu